Olá e sejam bem-vindos a mais uma conversa criptoativa. O meu nome é Fábio Varanda e o convidado de hoje é o Paulo, também conhecido como Santoshi, nas redes sociais. Quero começar por agradecer a tua disponibilidade para esta conversa e também dar-te os parabéns pelo excelente trabalho que tens feito tanto no Artforcafé como como embaixador da Cripto.com. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. Era uma reunião que já vínhamos a pensar e a falar há muito tempo, mas devido às diversas circunstâncias, quer pessoais, quer de trabalho, etc., não tinha ainda sido possível e agora surge a oportunidade. E lá está. É sempre um prazer falar de Cripto e estar aqui desta vez contigo para falarmos então um pouco de Cripto. Vamos dar início aqui a uma conversa que realmente é verdade. já vínhamos aqui a tentar combinar há algum tempo, mas pronto, estamos sempre em tempo útil. Quando tem que acontecer, acontece, não vale a pena. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, Paulo, quem é que é o Paulo? Para as três pessoas que seguem Cripto em Portugal e que ainda não te conhecem, quem é que é o Paulo? Bom, o Paulo é um entusiasta das criptomoedas, como qualquer um dos que estão a assistir, ou dos que irão a assistir. Comecei em 2017, não é? Em 2017 é que comecei a ouvir notícias sobre bitcoins. Curiosamente, foi devido aos resgatos, quando havia aqueles vírus que encriptavam os computadores e depois pediam o resgate em bitcoin, aí é que me surgiu a curiosidade e eu disse o que é que é isto de bitcoin? Para que é que eles pedem o resgate do computador em criptomoedas, neste caso de bitcoin, não é? Limpei algumas máquinas com esse vírus. Exato, não é? Limpei algumas máquinas com esses vírus. E era nessa altura, então, 2017, que eu, pronto, decidi começar a investigar um pouco o que é que era isso e comecei, como todos nós, com muitas dúvidas. Era um nube, obviamente, naquela altura não sabia nada o que é que era isto, não é? Comecei a entrar em alguns, não eram exchanges, até eram páginas que vendiam spot criptomoedas nem eram exchanges. E comecei a comprar as primeiras, não é? Comprei bitcoin, aquelas mais básicas, não é? Bitcoin, Ethereum, na altura. Ou seja, quando... Desculpa. Em 2017, quando deste por ti a olhar para as criptomoedas, percebeste logo que, ok, isto tem aqui valor. O momento Euréca foi logo aí? Exatamente. Eu comecei a estudar, basicamente, bitcoin, não é? E qual era a proposta de valor de bitcoin. E aí é quando eu me apercebi que, realmente, o Satoshi criou aqui um modelo que me impressionou, na altura, eu fiquei a pensar assim, realmente, isto tem tudo para dar certo, não é? É algo que não tem o controle do governo, que é totalmente descentralizado, cujo, digamos, modelo económico já está definido no código, não é? E que ninguém, em particular, pode mudar nem manipular, é algo de extraordinário, não é? E pronto, e a partir daí comecei a investigar mais, a investigar as diferentes criptomoedas que estavam disponíveis e comecei a criar o meu portfólio nessa altura. E já existia, nessa altura, em 2017, já existia uma comunidade de portugueses para discutir e para falar e para... Não, não. Foste os primeiros. Sinceramente, eu, na altura, era tudo em inglês. Era tudo em inglês. As comunidades que havia era tudo em inglês. Não sei se existia, sinceramente, mas eu nunca participei a nenhuma comunidade portuguesa nessa altura e dos diferentes projetos. Entrávamos no Telegram dos diferentes projetos e era tudo em inglês. Era muito raro aquele que tivesse uma comunidade portuguesa. Sinceramente, não me lembro de nenhum. Aliás, ainda hoje, ainda estou no Telegram de muitos dessa altura e é tudo em inglês. Sim, sim. E quando é que... Ou seja, neste momento existe o Telegram do CryptoPT, que tem... Eu não sei quantas pessoas estão, mas acredito que há alguns milhares. 3 mil, e lá anda à volta de 3 mil, por aí fica um bocadinho mais. Existe uma conversa constante, seja às 3 da tarde, seja às 5 da manhã, como hoje com o pânico que havia com a... Já agora, estamos a gravar isto no dia 4 de dezembro. E para os criptoentusiastas, neste momento deve estar tudo a chorar, porque o mercado está a sangrar e a sangrar bem. Mas eu reparei hoje de manhã, agarrei no telemóvel, quando me levantei e estive a dar uma vista de olhos nos diferentes grupos e havia lá muita gente a chorar no grupo, a dizer mal da sua vida. Para caso, olha, hoje ainda não me deu tempo de ir lá ver ao CryptoPT o que é que está a passar. Mas sim, imagino, há muita gente nova a entrar ainda no mercado e estas correções assustam. Assustam e entendo que quem não conhece os diferentes ciclos, já desde 2017 até hoje, os diferentes ciclos que ocorreram, esse tipo de correções assusta, obviamente, e é compreensível. E por isso é que, digamos, os que têm mais experiência desde essa altura tentam acalmar um pouco os ânimos, não é? Porque não é ainda nada para assustar, o mercado ainda está alcista. Portanto, acho que se trata simplesmente de uma correção e que ainda até o final do ano temos oportunidade de recuperar. Ainda temos mais uns 26 dias pela frente. É, ainda falta muito. Isto em cripto é muita coisa. Mas já agora, eu estou há muito menos tempo do que tu, mas agora nem estou a fazer um ano e meio disto, se tanto. E eu já passei por algumas correções que assustam. Poucas, poucas, poucas. Já te habituaste? Ou seja, tu vês aquilo a subir, vês aquilo a descer, é igual? Ou não... Ou seja, o que eu estou a perguntar é, Consegue já manter os sentimentos de parte, as emoções de parte? Sim, sim. E eu explico porquê. O meu perfil não é de trading. O meu perfil é de rodla. Portanto, eu faço, basicamente, vou acumulando criptomoedas quando há oportunidade. E o meu perfil não é de trading. Obviamente faço aquele trading ocasional de algum projeto que aparece ou alguma notícia que se espera que saia de determinado projeto, mas até porque não tenho muito tempo para o trading. E às vezes mais vale estar quieto do que estar a fazer trading e estragar, digamos assim, o portfólio. E eu também penso o seguinte, uma pessoa neste mundo deve é traçar objetivos. E principalmente, eu diria, a médio-longo prazo. Não pensar tanto no curto prazo. Acho que deve definir objetivos a médio-longo prazo. E quando atingir esses objetivos, realizar esse plano que tiver definido. E o que acontecer, entretanto, obviamente uma pessoa deve estar atenta, não é? Porque há várias, digamos, várias situações que podem ocorrer fora, inesperadas e fora desse plano que podem ter impacto. Mas se não houver assim nada relevante, como parece ser o que aconteceu neste caso, não há nenhuma notícia estrutural que possa explicar esta descida. Portanto, não deixa de ser uma correção do mercado. Há sempre pessoas a entrar, há sempre pessoas a sair. E a tendência, como eu dizia, na minha opinião, continua a ser alcista. Portanto, eu penso a médio-longo prazo. E estes movimentos já não me afetam como afetavam, se calhar, no início. Porque já começa a ficar um bocado calejado, não é? Já está um pouco mais habituado. E é o que eu digo, tenho o meu objetivo a longo prazo. E é com base nesse objetivo que eu estou a trabalhar. O que acontecer, entretanto, não me preocupa assim demasiado. Eu tenho os meus objetivos, ou fui criando os meus objetivos a médio-longo prazo. Mas quando eu vejo isto, não consigo. Eu não vendo, eu consigo manter-me firme e perceber que o caminho é outro e a visão é outra. Mas causa-me sempre algum desconforto. Ainda não consigo ser... Eu ainda não estou protegido emocionalmente contra estes 10 ou 20 ou 30% de quedas. No entanto, tenho força suficiente para... Não vendas, não vendas, não vendas. Não, não se vende. Nesta altura, faço-se exatamente o oposto, na minha opinião. Pois cada um sabe de si. E depois também depende um pouco da postura com que tu estás em cripto. Então, se tu o que buscas é simplesmente o benefício económico do trading e das criptomoedas, obviamente que vais sofrer. Vais sofrer com estas quedas. Agora, se estás em cripto porque realmente é uma forma de vida para ti, não é? Tu realmente... Para ti, fiat não existe, não é? Tu vives com base nas criptomoedas. Tentas usar as criptomoedas no teu dia-a-dia. Já pensas em cripto, não pensas em fiat, não é? Nem em euro, nem em dólar. E aí fica mais fácil. Fica mais fácil porque a quantidade das tuas criptomoedas continua a ser a mesma, não é? A sua valorização em dólar ou em euro é que vai variando. Mas isso... Eu ainda não uso no dia-a-dia. Mas... E tu sabes, eu há pouco tempo... Associei-me, não. Mandei vir o cartão, um dos cartões da Crypto.com e ainda não é aceito em todo o lado. Ainda há muitos multibancos em que a gente passa o cartão e diz que o TPA não tem contrato. Mas já há muito sítio que aceita. E em todos os sítios que aceitam é o primeiro cartão que eu tento. Que eu tento. E é uma primeira tentativa de começar a ser cripto 24 horas por dia. Mas ainda não é possível. Estamos muito longe. Estamos ainda muito longe disso. Verdade seja dita. Não sei se quer pagar com cripto. É. Também é verdade. Também é verdade. Agora, ter... Pronto. E já que referiste a cripto.com. Ter uma aplicação onde tu possas ter, digamos, o teu fundo de... Vou-lhe chamar o fundo de pensão, digamos assim. Aí em cripto. E depois o resto, tu podes carregar o cartão com euros. Que é o que eu normalmente faço. Exatamente. Não carrego com cripto. Mas em caso de necessidade, e se eu não tiver euros à mão, ou se não tiver essa possibilidade, pronto. Tenho ali as cripto que estão a gerar o seu rendimento. E eu não vendo o base. Vendo sempre, se vender, vendo o rendimento dessas cripto que tenho lá. A gerar, não é? E pronto. E é um mix, não é? Entre vender ou usar os euros para carregamento do cartão, ou usar o tal excesso que... O tal rendimento que forem sendo gerados dos depósitos da criptomoeda. Já agora, como é que surgiu a tua colaboração com a cripto.com? Ora bem, isto remonta exatamente a 2017. Em 2017, haviam estes ICOs, não é? Que eram as ofertas iniciais de venda de criptomoedas de novos projetos. E eu, na altura, como disse, o meu interesse era procurar projetos. Eu não procurava só o investimento, que também, mas procurava projetos que eu pudesse, então, usar no dia-a-dia. Isso é o que realmente eu procurava. E não só isso, projetos que tivessem potencial de adoção em massa. Porque eu via que o mercado era muito limitado, ou estava muito restrito, aos geeks, não é? Das criptomoedas. E eu incluo-me, obviamente, nesse grupo. Mas eu pensava, mas isto, para ir para a frente, tem que chegar a mais gente. Tem que chegar a minha mãe, tem que chegar ao meu pai, tem que chegar à minha avó. Faz todo o sentido. E eu sempre pensei nisso. Ou seja, isto tem que chegar a mais gente. E, para chegar a mais gente, temos que procurar essas soluções que permitam, então, que as pessoas, que não estão muito dentro deste mundo, porque acaba por ser um mundo, às vezes, um pouco demasiado técnico. Tens que ter um bocadinho de conhecimento. E isso, obviamente, não está ao alcance de todos. Mas em 2017, porque não havia estas aplicações user-friendly para o uso de criptomoedas. E, então, procurei projetos desse tipo. E um deles, um que me chamou a atenção, foi precisamente o da Cripto.com, que na altura era Mónaco, não era Cripto.com. Era o que se propunha? Mónaco? Mónaco, Mónaco, exatamente. Não fazia ideia. O ICO foi da Mónaco. Vou aqui apontar, depois vou aqui pesquisar isso. Exato. E, pronto, eles propunham-se a lançar um cartão Visa no mercado que permitisse, então, usar as criptomoedas no dia-a-dia. Havia outros também na altura. E eu lembro-me de três. Era a Mónaco e dois mais. E eu disse, pronto, vou investir um pouco em cada um deles e ver no que é que isto dá. Não consegui entrar no ICO na altura, porque o ICO foi precisamente em maio de 2017. Foi quando eu entrei e não cheguei a tempo. Mas, em Agosto, comecei, então, a investir na Mónaco, que atualmente é Cripto.com. Entraste no IPE, então. Entraste um bocadinho antes. Um bocadinho antes. Exatamente. E até ao final de 2017, pronto, fui elegendo alguns projetos, entrando em alguns projetos. E, então, a final de 2017, aquilo foi, o mercado subiu, que era uma loucura. Mas, lá está, eu era, tinha acabado de chegar ao mundo de cripto e não sabia muito bem o que é que isto era. E, então, acabei por ficar agarrado às criptomoedas que eu tinha. Era a pergunta que eu ia fazer em seguida. É, acabei por sofrer o cripto-inverno de 2018, mas continuei, e eu não desisti, continuei a estudar os projetos, a acompanhar os projetos, principalmente, e, nesse caso, em especial a Mónaco. Em finais de 2018, a Mónaco decide comprar o domínio cripto.com. E, aí, é que eu, chamou-me a atenção, assim, realmente, isto é um domínio poderoso. E, por cima, na altura, falava-se que pagaram 10 milhões e era um professor universitário que tinha esse domínio, que trabalhava na área da criptografia e diziam que ele nunca venderia a ninguém esse domínio, etc. Mas que a cripto.com conseguiu convencê-lo. Pelo seu projeto, etc. Foi, também por isso, imagino eu. Mas acho que já tinha havido outras ofertas e que ele nunca tinha aceitado. Mas com a cripto.com aceitou e, então, o domínio passou para a cripto.com. Isso é um domínio global. Porque ele significou mesmo em qualquer parte do planeta. Exatamente. E, quando tu vais procurar o Google, vais procurar cripto, vai ser o primeiro domínio que te vai aparecer. Então, isso chamou-me a atenção, a finais de 2018. E também coincidiu que, em dezembro desse ano, começaram já a enviar os cartões Visa para... Os primeiros cartões Visa para Singapura, que foi o primeiro mercado que eles abriram. E, então, aí eu vi que o projeto realmente era um projeto sério e que já tinha produto, não é? Já tinham os cartões Visa. E, sendo assim, eu decidi, ok, pronto. Este é o cavalo pelo qual eu vou apostar. E, também, nessa época, eles publicaram as candidaturas para embaixadores e veio tudo em conjunto. Acabou por me convencer a fazer a minha candidatura. Na altura, eu também fiz a reserva já para o cartão, porque abriam já as reservas para o cartão. E eu disse, pronto, é este o projeto e é uma forma de estar próximo da comunidade, porque eu, nessa altura, já estava na comunidade da Crita.com. Ainda não havia comunidade em português da Crita.com. Acabei por criar eu o grupo em janeiro de 2019. Portanto, logo após a minha candidatura como embaixador, criei a comunidade em português da Crita.com e também participava bastante na comunidade em espanhol, porque eu, atualmente, estou a viver em Espanha, e acompanhava as duas comunidades, Portugal e Espanha. E, também, obviamente, no internacional. Era aí que eu mais estava. E, depois, uns meses depois, fizeram uma entrevista e aceitaram-me, então, para o programa de embaixadores. E até hoje, não é? Desde 2019 até hoje, 2021. Já são mais de dois anos. Mais de dois anos. É. E é isso. Tenho acompanhado a comunidade em português da Crita.com. Continuo na comunidade em espanhol. O internacional já não vou tanto, porque já não dá tempo para tudo, não é? Os canais já cresceram tanto. Os canais em Telegram já cresceram tanto, que é incrível acompanhar. O trabalho de um embaixador, na prática, é apoiar a comunidade, digo eu. Sim, sim. O trabalho principal do embaixador é apoiar a comunidade, seja no Telegram, seja no Twitter, no Instagram, ou seja nas redes. E, também, na altura, uma das coisas que nos pediam era apoiar as comunidades locais a fazer meetups e esse tipo de coisas. Só que nunca tivemos oportunidade para fazer isso, porque depois veio o Covid e todos esses planos foram um pouco por água abaixo. Mas pronto, esperamos que quando, digamos isto, a coisa se normalizar um pouco mais, que possamos realizar esses eventos mais a nível local. Eu guardo o convite também. Sim, sim. Eu guardo o convite. Eu estou com isso. Então, diz-me lá uma coisa. A Crypto.com é o quê? É uma app? É uma exchange? Porque é uma swap? Tem tantos serviços, não só, que eu às vezes fico na dúvida como é que aquilo se interliga tudo. Exato. O que é que começa a chegar? A Crypto.com é isso mesmo. Era precisamente o que eu procurava. um ecossistema completo que desse resposta a todas as minhas necessidades de cripto. Ok? Ou seja, tenho a app com o cartão Visa, que eu posso usar no dia-a-dia e ganhar cashback com o uso dos cartões. Para a compra ocasional ou venda ocasional de cripto, também posso usar a app. Ias perguntar? Não, era isso mesmo. Ou seja, eu já percebi. Eu estava mesmo com dificuldades em entender isso, que era a app, essencialmente é para dar apoio ao cartão. Na minha opinião, sim. Não é para fazer trading. A app não é para fazer trading. Para trading temos o exchange, propriamente dito, em que aí sim é um ambiente mais orientado ao trading. E as duas wallets estão interligadas? Estão interligadas. São wallets, apesar de serem wallets independentes, estão interligadas. Ou seja, as transferências entre uma e a outra são imediatas e sem qualquer tipo de comissão. Ok, mas são sempre duas wallets. Ou seja, não é mesmo em dois sítios diferentes. Exatamente. São duas wallets, dois endereços diferentes e que estão ligadas apenas dentro do ecossistema da crypto.com e que permite essas transferências imediatas e sem qualquer tipo de custo. Ok, ok. Por acaso, tinha mesmo essa dúvida. Eu não estava a perceber bem como é que aquilo funcionava dentro do exchange app e para o meu ver não me estava... Tu sabes, eu entrei, fiz a minha conta na crypto.com na app, em primeiro lugar, e só depois na exchange. E aquilo que me fazia sentido na minha cabeça no momento em que eu me registrei na exchange é que, ok, ele vai buscar os meus dados da app e depois está tudo interligado. E pronto, agora finalmente percebi que são duas wallets e podemos fazer as transferências de um lado para o outro de forma imediata e sem taxas, certo? Sem taxas, exatamente. A crypto.com entendo eu que quis isolar um pouco o ambiente de cada uma e os saldos de cada uma das aplicações mais para quem gosta de fazer trading. Pronto, tem ali no exchange todas as possibilidades e quem não se interessa pelo trading quer só usar então criptos de forma ocasional ou faz aquela compra básica todos os meses a app é mais que suficiente. Na crypto.com as chaves privadas não são nossas nem na app nem na exchange mas existe uma terceira alternativa em que as chaves privadas são nossas, certo? Exato, essa é a terceira aplicação que é a DeFi Wallet que essa é orientada para o mundo do DeFi para a interação com as aplicações descentralizadas as dApps e aí sim tens as tuas chaves é compatível com várias redes não só Ethereum não só a rede a própria rede da crypto.com que agora são duas com o lançamento da Kronos existem duas redes a crypto.org que é a mainnet nativa de CRO e a Kronos que foi lançada agora recentemente que é a rede compatível com EVM de Ethereum para correr as aplicações descentralizadas ok e depois tem a plataforma de NFTs também a plataforma de NFTs também é bastante conhecida digamos que é outra vertente da crypto.com este ecossistema já está a ficar demasiado grande não é fácil acompanhar é exato mas dá resposta ao perfil diferente de cada pessoa há pessoas que não interessa ou trading não interessa a DeFi ficam na app aquele utilizador mais avançado que se falha de interesse ou trading mas não quer saber nada da DeFi vai para o exchange depois há aqueles mais de geno que querem trabalhar com DeFi usando a DeFi Wallet podem usar o próprio Metamask em Kronos e a crypto.com também tem resposta para isso depois há aqueles que se falha de interesse os NFTs e fazer flipping de JPEGs e então aí já vão para a plataforma de NFT Na plataforma de NFT já andei a brincar algumas horas Não, é uma plataforma que está muito bem conseguida porque existem muitas plataformas que são on-chain e são descentralizadas etc que têm as suas vantagens mas depois a experiência do utilizador acaba por não ser tão boa em primeiro lugar pelas FIIs que normalmente são altas de estar a operar on-chain dependendo obviamente da rede em que estiver mais ou menos altas e depois os tempos das próprias transações etc que não se controlam na criatura.com sendo uma plataforma centralizada e uma plataforma que é cuidada ou seja quem coloca NFTs para venda na plataforma da criatura.com passa por um processo de seleção bastante exaustivo não basta pagar as FIIs e pronto não não portanto ali em princípio só vamos encontrar NFTs perfeitamente legais portanto respeitam-se todas as regras de copyright de pessoas bastante conhecidas no no meio artistas desportistas etc e agora recentemente abriu também a porta a criadores independentes mas mesmo nesse processo de acesso à plataforma da criatura.com aos criadores independentes também existe um filtro e não é qualquer um que consegue entrar e depois tem que respeitar uma série de regras se virem que essas regras não são cumpridas obviamente tiram-lhe o acesso à plataforma e já está portanto tem as suas vantagens e depois é tudo imediato como não é on-chain portanto pode-se pagar pode-se pagar na mesma com cripto seja com a app da criatura.com seja com outra qualquer wallet que tiverem pode-se pagar com cartão de débito ou crédito bancário e falta-me uma terceira que eu agora não me lembro mas pronto existem várias formas de pagamento o que ajuda então como eu dizia à experiência do utilizador ok já agora vamos voltar a app tem 5 cartões 6 5 cartões diferentes tem tem 5 níveis 5 níveis e são 7 cartões diferentes depois há 2 níveis que a única coisa que varia é a cor e é realmente vantajoso ter este tipo de cartões que vantagens é que cada um de nós pode ter e quão fácil é ter um cartão destes eu acho que tem todas as vantagens para quem usava os cartões bancários que não dão nada muitas das vezes ainda por cima temos que pagar a comissão do cartão às vezes comissão de usar o cartão como é da estrangeira etc são tudo comissões aqui ao contrário a crivisão.com não tem comissões e só tem vantagens para o utilizador no uso do cartão como existem vários níveis e além disso o cartão em si como tal é gratuito a única coisa que a crivisão.com requer dependendo do nível é que se faça um stake na moeda da cripto.com portanto CRO durante seis meses fazendo esse stake durante os seis meses já se tem direito ao cartão para a vida inteira sem caixas o primeiro nível não é preciso pois não existe um primeiro nível de entrada para aqueles utilizadores que não querem comprar a moeda da cripto.com não querem fazer staking durante os seis meses que é um cartão básico de plástico como qualquer outro dos bancos e que já dá um por cento de cashback portanto já só esse cartão já é melhor do que qualquer outro cartão bancário não tem como isso esse cashback é pago em CRO é pago em CRO exatamente e depois vamos subindo de níveis e vão aumentando digamos os benefícios para o utilizador o segundo cartão digamos temos o segundo nível já tem dois por cento de cashback e Spotify e requer digamos um stake de 350 euros em CRO durante seis meses passando para o nível seguinte já temos três por cento de cashback Spotify e Netflix e além disso dá melhores taxas para os depósitos em cripto ok esse cartão requer e também tem acesso às salas VIP dos aeroportos para quem viaja portanto esse cartão já requer 3.500 euros de CRO em stake durante seis meses e já tem acesso a esses benefícios convém dizer que esses benefícios se mantêm enquanto se mantiver o stake ou seja após os seis meses se quiserem manter esses mesmos benefícios tem que manter o stake se retirarem um stake perdem alguns por exemplo perderiam neste caso que estamos a falar perderiam Spotify e Netflix e o cashback ficaria pela metade ok portanto 1,5% que não é mau sem stake mas mantém por exemplo o acesso às salas VIP ok de um cartão que não tem stake então se eu mandar vir um cartão hoje eu coloco vamos imaginar os 350 euros de CRO a fazer stake e tem que esperar seis meses ou o cartão vem logo? o cartão vem logo a partir do momento ou seja o processo de fabrico do cartão emissão do cartão é logo iniciado no momento em que faz o stake depois é o tempo que demora em fabricar o cartão e etc e enviar pelos correios para casa 15 dias e um mês são os tempos que estão a demorar ok por acaso eu cometi um erro e aproveito para partilhar que é eu assim que me registrei na app eu mandei vir logo o cartão base e quando quis mandar vir o cartão do nível depois do qual eu fiz stake houve uma taxa no valor de 50 euros que eu tive que pagar ou seja o que isto quer dizer é que para pedir o cartão o primeiro cartão é gratuito o primeiro é gratuito exatamente e a partir daí os próximos que eu mandar vir serão sempre 50 euros os upgrades os upgrades porque se o cartão for renovar o cartão tem uma data de vencimento quando vencer esse cartão é enviado o outro sem qualquer tipo de custo mas se tu decidires fazer upgrade então a emissão e o fabrico desse cartão tem esse custo de 50 euros portanto pensem bem antes de fazerem o stake e pedirem o cartão qual é aquele que vocês vão querer porque o primeiro é gratuito depois os seguintes upgrades aí já tem esse custo e é possível ter dois cartões ligados à mesma app? não a app digamos está ligada a uma única pessoa e permite um único cartão ativo para ligado à app já agora só uma coisa que nós falamos aí do tempo de envio do cartão etc durante esse tempo é logo passado poucos dias é logo emitido o cartão virtual ok? portanto quando vocês pedem o cartão o virtual já é emitido já podem usar online por exemplo existem algumas soluções que permitem associar esse cartão virtual a um cartão físico outras soluções que não têm a ver com acredito.com em que vocês já poderiam usar fisicamente inclusive esse virtual em lojas etc enquanto esperam pelo cartão físico propriamente dito ok outra outra funcionalidade que existe na app é o supercharger eu na verdade eu já experimentei eu já experimentei já percebi como é que aquilo funciona mas não me parece muito intuitivo não sei muito mais me dizer que não que é super intuitivo não se diz é porque não será eu não vou dizer ao contrário mas eu posso explicar posso ajudar a entender a supercharger basicamente é um depósito flexível em que tu depositas CRO e durante o tempo que estiver lá depositado CRO vão a cripto.com vai registrando o tempo que tu deixaste lá os CROs a quantidade de CROs que deixaste durante o período que dure o evento do supercharger e depois E o período é sempre fixo? Desculpa interromper Não não varia varia muito Há supertochadas de 15 dias há supertochadas de um mês o que está a decorrer de Ethereum é de 45 dias portanto varia varia muito 45 mais 45 Exatamente é isso que eu ia explicar ou seja existe um primeiro período que é o período em que se está digamos a monitorizar a liquidez que tu depositaste nesse evento e quando finalizou o evento depois vais ter direito a uma fatia digamos do bolo desse supertochadger que no caso de Ethereum é um milhão de dólares a repartir por todos os utilizadores que participaram no supertochadger Quanto mais tempo tu participes quanto mais quantidade de CRO depositares obviamente mais parte desse bolo vais receber e então essa quota parte que te corresponde vai ser distribuída depois ao longo dos 45 dias seguintes neste caso de Ethereum um bocadinho cada dia da parte que te corresponde portanto todos os dias depois dos outros 45 dias vai receber uma fatiazinha daquele bolo que tiveste direito o supertochadger digamos eu costumo dizer sempre que é a forma mais mais fácil mais rápida sem qualquer tipo de risco salvo da própria flutuação do CRO de ganhar algum rendimento porque normalmente o rendimento deste tipo de eventos anda à volta dos 6% etc portanto obviamente é um depósito flexível não pode ser um rendimento assim por aí além mas já não é mau em vez de ter as moedas paradas metes no supertochadger e vai gerando algum rendimento o que eu percebo é que dentro da Crypto.com existem muitas formas diferentes de ganharmos ou juros em CRO ou então ganharmos até na própria moeda alguns outros tokens exato então o token nós estamos em dezembro o token CRO aí em setembro ou outubro lembrou-se que vamos lá arrancar é a nossa vez chegou a vez do CRO e teve uma valorização tremenda que bateu ali quase num dólar teve mesmo muito próximo e eu vi também que em março acho que eu em março houve um burn ou seja 70% do total supply de CRO foi inutilizado ou seja foi colocado num endereço onde nunca mais ninguém pode mexer e neste momento qual é que é o supply total de CRO o supply total de CRO são 30 30 bilhões bilhões ok e existe alguma ideia ou algum futuro para fazer um novo burn que eu tenha conhecimento não este foi na altura o maior burn da história em cripto e foi logo de uma vez em vez de estar a fazer 70 bilhões decidiu-se exato decidiu-se fazer logo de uma vez mas havia uma razão por trás desse burn havia uma justificação por trás desse burn porque nessa altura pretendia-se lançar a tal mainnet nativa de CRO e então a cripto.com decidiu que não deveria ter ou de ter a maior parte do supply de CRO como era na altura então decidiu queimar esses 70% e dos 30% doou uma parte para uma startup que ajuda a projetos cripto que se chama ParticleBee doou um bilhão de CROs para essa empresa para poderem apoiar então projetos cripto que desenvolvam nessa mainnet da CRO e havia também 5 bilhões que foram reservados para as recompensas a distribuir aos nós validadores dessa mainnet ok portanto obviamente há que apoiar os os validadores dessa mainnet para que a rede tenha um incentivo económico porque se não existe um incentivo económico obviamente é difícil ter uma rede que esteja a operar e com segurança e então reservaram esses 5 bilhões para distribuir ao longo de 10 anos estamos a falar 500 milhões a distribuir cada ano pelos nós validadores por cada bloco existe aí uma recompensa para cada validador e não só os validadores também para quem delega nesses validadores portanto o rendimento na mainnet atualmente anda à volta dos 13% ok portanto é outra forma de conseguir rendimento das CROs é ir à DeFi aí já temos que ir à DeFi Wallet porque já não é dentro do digamos do ecossistema mais fechado da Criter.com e é possível fazer stake só de CRO? e é possível fazer stake só de CRO na mainnet nativa ok e não é necessário estar lá a criar uma liquidity pool? não isso é em cronos na mainnet podes fazer stake só de CRO delegando num dos top 100 validadores que são os que depois dão esse rendimento de 13% ok corre corre até outra ideia para ajudar em rendimento de CRO é fazerem essa digamos essa delegação esse técnico algo que eu quando eu ando sempre a pesquisar projetos e ando sempre a ver informações e sempre a ver qual é que é a próxima cena e gosto muito de ler sobre os projetos e ver vídeos gosto de me informar essencialmente e uma coisa que eu vou procurar sempre em todos os projetos é o número de carteiras que existem e o número de tokens ou percentualmente que existem em cada carteira porquê? porque se eu olhar para o número de carteiras e perceber que as 5 ou 6 ou 7 primeiras carteiras têm 50% do total de supply red flag não entro está completamente fora de questão o projeto pode ser a melhor coisa do mundo eu ali não entro eu não sei o que é que aquelas pessoas vão decidir e não sei e de um dia para o outro podem simplesmente decidir vender tudo e o preço morre em CRO aliás é possível ver isto tem também um explorer onde é possível ver as carteiras e neste momento é um pouco mais complexo é? desculpa diz não ia dizer que atualmente é um pouco mais complexo porque CRO pode estar em 3 redes uma é Ethereum que era a rede original portanto CRO era um token Ethereum e ainda existem carteiras com CRO o burn foi feito a partir daí mas agora existem outras redes não é? existe também NET CRO em que tu para transferir para essa NET CRO vais queimando os tokens para passar para essa rede portanto essa rede também tem digamos assim um supply que se pode ver no próprio Explora mas dessa rede não no Explora da RCD e agora também temos CRO também podemos ter CRO em Cronos e para isso existe também um bridge em que tu podes passar CRO de uma rede para a outra e eu sinceramente não estudei ainda não sei onde é que eles ficam imagino que ficarão aí num smart contract bloqueados esses CROs da outra rede enquanto estiverem em Cronos quando voltarem para trás então liberta esse smart contract e voltam voltam à origem para fazer esta análise que eu costumo fazer tinha que ir ver a três redes diferentes a três redes diferentes e é muito difícil ver precisamente por causa disso dos tokens que estão em smart contract desbloqueados porque estão noutra rede e ainda não voltaram à rede original mas pronto a tendência é que os tokens CRO em RC20 desapareçam porque já não têm inutilidade em RC20 não existe ainda existe o DeFi Swap por acaso nós não falamos falamos na DeFi Wallet DeFi Swap foi um clone de Uniswap que a criatura.com lançou há mais de um ano atrás em que aí sim já existiam pools em RC20 como existem a Uniswap basicamente só que devido às fees de Ethereum etc etc nunca teve digamos aquele arranque que era necessário e pronto aí está o DeFi Swap continua a existir existem lá pulos de liquidez existem muitos tokens de CRO ainda bloqueados em DeFi Swap porque havia a possibilidade de fazer um staking para conseguir melhores rendimentos em DeFi Swap mas estava até 4 anos não é? Exatamente eu na altura fiz há 4 anos ver lá o tempo que não faltam 3 anos os CROs que eu tenho lá metido mas pronto é um depósito forçado é um rolo forçado e eu também não me importo daqui a 3 anos agora vai dar lucro é só uma questão de esperar mas pronto estão lá ainda existem muitos CROs RC20 se bem que como eu dizia não existe muita utilidade para o CRO em RC20 agora ou é em Cronos aí sim explodiu aquilo e existem bastantes aplicações em que podemos dar utilidade aos CROs ou então na mainnet delegando e fazendo staking nos nós validadores portanto de forma descentralizada essas seriam as duas as duas vias para dar utilidade aos CROs tens ideia de quantas pessoas ou quantos clientes é que a Crypto.com já chega? A última contagem foram 10 milhões há uns meses atrás e foi antes deste boom de final do ano dessas campanhas agressivas que a Crypto.com tem lançado destas parcerias antes do naming dos Lakers por exemplo exatamente portanto eu se tivesse que apostar eu quase apostaria que no final do ano qualquer coisa lá mais para o final do ano a Crypto.com anunciará 100 milhões de utilizadores ok estou capaz de apostar um CRO é que isso vai acontecer e tens noção se há zonas do planeta ou país em concreto onde simplesmente ainda não tenham conseguido entrar? Sim sim há algumas coisas vamos esquecer da Coreia do Norte Coreia do Norte África também ainda precisa ser explorada Estados Unidos ainda é um mercado em vias de expansão porque só existe a app não existe o exchange e aliás no estado de Nova Iorque nem a app existe por causa da regulação muito específica que existe em Nova Iorque portanto o mercado dos Estados Unidos ainda é um mercado com grande potencial e eu tenho esperanças que daqui até ao final do ano consigam abrir o exchange lá e então aí vai ser vai haver grande afluência de utilizadores imagino por parte dos Estados Unidos agora recentemente arrancaram com o mercado do Brasil com o lançamento dos cartões no Brasil portanto o mercado da América Latina também é um mercado com grande potencial de expansão só o Brasil são 100 milhões de muita gente é muita gente e o resto da América Latina por aí anda portanto são mercados também com grande potencial ainda Europa já está acho que já está tudo o que se podia fazer já está feito a nível da Europa Ásia Pacífica portanto Singapura aqueles países mais da Ásia Coreia do Sul etc acho que já é a Crita.com já existe lá há algum tempo Austrália também portanto esses são mercados já mais ou menos maduros mas o grande potencial é América Latina Brasil e Estados Unidos e é que imagino eu que o foco do próximo ano da Crita.com vai ser o futuro próximo é ok Arte Fora Café faz aqui uma paragem aqui um bocadinho forçada na Crita.com vamos falar de outro projeto que fazes parte foi a partir desse projeto que eu te conheci como é que surgiu porque é que surgiu vocês já se conheciam antes sim já nos conhecíamos antes alguns pessoalmente eu ainda não conheço pessoalmente ainda não conheço o Nelson só o Nelson o António já já o conhecia e o João também vocês já se conheciam das redes não antes já tinha estado no meetup com o António e com o João também acho que sim o João é embaixador da NUL eu como embaixador da Crita.com um dia juntámos e estivemos a falar o Nelson sim só mesmo das redes ainda não tive o prazer de o conhecer pessoalmente porque como eu digo vivo em Lisboa em Lisboa em Espanha ele vive em Lisboa e então e com o confinamento etc não tenho viajado muito a Portugal desculpa então quem assista ao Artfor Café semanalmente como é o meu caso vocês têm uma empatia todos e comunicam de uma forma tão natural e parece que vocês são amigos há muito tempo não é ou seja amigos somos amigos somos e falamos muito temos muitas reuniões mas mas a empatia parece que é uma empatia de anos quer dizer tem um ano e pouco sim sim se calhar um pouco mais mas sim e portanto o projeto do Artfor Café começou um pouco por aí precisamente por causa do confinamento nós já estávamos em grupos de Telegram no Crito PT etc portanto já falávamos depois também tínhamos os nossos grupos privados mais restritos e então aí é que começou a falar assim na altura do confinamento aliás antes do confinamento nós já estávamos a combinar almoços e essas coisas só que depois veio o confinamento e esse plano foi por Ababais e então nós dissemos olha já agora vamos fazer aqui uma reunião online em que estejamos todos e trocamos umas ideias e depois a partir dessa reunião online passou já a pensar olha e porquê que não fazemos aqui uma live e que o pessoal assista e vamos fazendo isto de forma periódica e pronto e vamos ver no que é que isto dá e começamos assim a experimentar não tínhamos experiência nenhuma nestas coisas aliás eu na altura já gravava uns vídeos para o Youtube mas é destes vídeos a ajudar como é que podes fazer trading como é que podes configurar a aplicação da Crisão.com essas coisas mas deste tipo de programas em que falas de várias notícias falas um pouco de tudo nunca tinha tido essa experiência e o resto também não e começaram lá com as 3 ou 4 horas de duração não no início era o Maurita e pronto e pronto e começámos assim a experiência como eu dizia estávamos confinados estávamos todos metidos em casa não havia muito mais a fazer e então dedicávamos o Maurita no sábado para para essas coisas e pronto e fomos ganhando rodagem o pessoal começou a gostar começámos a receber esses comentários positivos começámos a animar mais começámos a tentar profissionalizar um bocadinho mais a coisa mas mantendo aquele espírito porque sempre foi o espírito do Arfor Café de conversa informal de café esse é o objetivo juntámos aqui quatro amigos e mandámos umas caralhadas se eu preciso e é isso que nós queremos fazer não queremos fazer nada nada formal mas queremos que seja precisamente informal como se estivéssemos os quatro num café a trocar umas ideias e o pessoal estivesse a assistir esse sempre foi o espírito do Arfor Café e é esse que tentámos manter até hoje eu sou fã sou super fã do Arfor Café gosto muito de vos ouvir falar e gosto muito de ouvir ideias diferentes das minhas desculpa gosto muito de ouvir ideias diferentes das minhas acho que é assim que nós aprendemos e enrique sempre o vosso modelo atual é para manter ou seja aquele modelo de vem um convidado faz uma análise técnica ou são vocês os quatro ou tem mais um ou dois convidados em que vão falar sobre uma tecnologia qualquer esse modelo é para manter ou tem-se ideias ou há novas ideias do que é que vem por aí nós no início não não dedicávamos nada à análise técnica mas começamos a receber comentários a pedirem-nos se podíamos fazer também um pouco de análise técnica etc mas nenhum de nós os quatro sinceramente não somos especialistas em análise técnica sabemos o básico e não nos sentíamos confortáveis nessa área o Art for Café sempre foi ou éramos nós os quatro em que comentávamos as várias notícias da semana ou tentávamos trazer para o Art for Café projetos que achávamos interessantes e que pudessem interessar a quem nos estivesse a ver sempre foi essa a ideia mas a partir desse momento dissemos ok vamos tentar incluir aqui uma componente de análise técnica até porque começaram a aparecer analistas técnicos em Portugal com com bastante qualidade e então aí já havia então essa possibilidade antes no início o Daniel o Alex e o Hugo são muito bons exatamente são cada um no seu e é isso que é bom cada um na sua forma de ver a análise técnica os três são diferentes totalmente diferentes mas acabam por se complementar ou dar visões diferentes da análise técnica e acho que isso é a parte positiva nós devemos tirar um bocadinho de cada um deles para depois fazermos a nossa própria análise e sacar as nossas próprias conclusões eu lembro-me ali em maio abril maio acho que a final de abril de 2021 o Daniel fez ali duas ou três semanas em que falou no ar de forte e depois mesmo nos vídeos que ele tem no canal dele e ele avisava atenção que isto vai cair atenção que isto vai cair e eu só dizia este gajo é maluco este gajo é maluco isto não pode cair e depois de repente ali a meados de maio começou tudo a morrer e ops até aí que o Daniel tinha razão e eu lembro-me dele estar a avisar a avisar que agora não era a altura de comprar era a altura de vender aquilo ia cair e ele avisou várias vezes vários dias e aquilo continuava a ir sempre contrário à informação que ele dava mas ele sempre insistia na ideia dele e eu ganhei ali um respeito naquela altura porque até foi um respeito que me causou algumas ânsias quando vi aquelas velinhas todas vermelhas porque é que eu não fiz caso mas eu também não ia vender podia ter vendido uma ou outra moeda mas o que eu poderia ter feito ali era vendia uma ou outra moeda posições pequenas que eu tenho e moedas que eu também não vejo grande que não vou ser odler claramente são posições a manter um ou dois anos a quanto prazo exatamente podia ter vendido nessa altura para depois aproveitar e comprar um pouco mais barato não o fiz passei ali dois ou três meses apertadinho depois passou depois passou e agora está estou muito tranquilo com as escolhas que tenho vindo a fazer e já fiz escolhas boas já fiz escolhas más isso acho que toda a gente toda a gente passa por isto mas respondendo então à tua pergunta a nossa ideia a nível do modelo do Art for Café é um pouco dar resposta a tu isso a quem quer um bocadinho da análise técnica e então procuramos trazer sempre alguém que possa dar essa visão depois a nossa opinião pessoal a nível das diferentes ocorrências do mercado e trazer sempre que possível algum convidado ou convidados interessantes que possam trazer projetos que nós confiamos ou seja nós cuidamos muito ou procuramos cuidar muito a informação que damos a quem nos assiste ou seja se vem alguém ao Art for Café é porque estamos os quatro de acordo em que é um projeto que pode ter potencial ou um projeto sério com uma equipa séria porque já tivemos ofertas obviamente de outro tipo de projetos e inclusive é a pagar e nós dissemos que não que não vamos dar a cara por este projeto porque não acreditamos e não nos sentimos confortáveis a trazer esse conteúdo para quem nos assiste e basicamente é essa a postura que nós gostamos de manter e que temos tentado manter ao longo destes quase dois anos sim por aí ando falta quatro meses para fazer dois anos faltam quatro meses Paulo quero agradecer imensa a tua disponibilidade para falares com o criptoativo espero que esta tenha sido apenas a primeira vez desejo-te todo o sucesso do mundo muito obrigado parabéns também pelo blog eu vou acompanhando sempre que posso e também vejo que tem um conteúdo sério e isento e por isso é que eu também apoio o teu projeto e por isso é que eu também estou aqui porque eu também procuro onde eu vou onde eu apareço onde eu dou a cara é porque eu também confio posso errar em alguma ocasião não sou isento disso mas se eu dou a cara é porque confio e gosto do trabalho e por isso é que eu também estou aqui hoje para também agradecer-te pelo conteúdo em português que acabas por gerar e que acho que todos devemos apoiar necessitamos mais conteúdo em português ainda é pouco conteúdo de qualidade em que as pessoas possam seguir e aprender mais porque está ainda muita gente nova a entrar no mercado e nós já sofremos no início porque não havia esse conteúdo em português e alguém em quem confiar ou alguém em quem inclusive a perguntar não é? porque estamos todos no Telegram e se houver alguma dúvida nós estamos disponíveis e esse conteúdo em português faz falta e faz crescer a comunidade em Portugal e faz também dar bom nome a Portugal no resto do mundo cripto sem dúvida sem dúvida faz-nos falta a criação de uma comunidade forte para todos aprendermos e todos chegarmos conseguimos chegar onde pertencemos estamos no bom caminho obviamente é como tudo não é? aqui há sempre uns que vêm só pelo pelo enriquecimento 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 rápido e há outros que pronto já estão aqui já não é só por isso não é? também gostamos de obter os nossos benefícios mas não é isso o principal estamos aqui porque acreditamos na tecnologia acreditamos no propósito e queremos trabalhar e esforçar-nos para que possa crescer e possa chegar a mais gente e que todos tenhamos a liberdade financeira que procuramos eu acho apesar de a Bitcoin já ter uma história de quase 12 anos nós estamos muito no início estamos muito no início o percentual de pessoas a nível mundial que conhece e o percentual ainda mais pequeno que investe e que se dá o trabalho de saber realmente o que é isto ainda é muito baixo ainda é muito baixo nós estamos é na minha opinião nós estamos muito 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 no início e basta cada um de nós perguntar no seu ciclo de amigos no seu ciclo de amigos aliás e perceber que ok ainda somos muito poucos a falar sobre isto e muito poucos a saber o que é que estão a dizer sobre isto não basta falar basta saber o que é que estão a dizer aí até o taxista fala mas agora perceber isso já é outra coisa porque sai nas notícias e nos jornais há isso do Bitcoin e tal mas saber realmente o que se está a falar já é outro nível e como diz o Pacheco Vilaça o autor do livro Bitcoin é quando o taxista fala está na altura de sair é verdade quando o taxista já comenta se calhar está na altura de eu vender as Bitcoins Paulo mais uma vez muito obrigado se não te importares eu vou partilhar os links tanto do Artforcafé como do Telegram na descrição do vídeo e no Spotify para os nossos leitores e ouvintes também poderem depois aceder aos teus canais Paulo muito obrigado obrigado até à próxima e um grande abraço um grande abraço